Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar o presidente em exercício, o deputado doutor Sadi Noel. Quero cumprimentar todos aqueles que me antecederam na sua fala, em particular ao nobre deputado Osório, que de forma precisa e brigante retratou aquilo que costumeiramente os parlamentares estão acostumados a ouvir, sobretudo nos últimos dias, quando estamos cercados e temos aqui a presença maciça dos policiais militares. Até bem pouco tempo, deputado Osório, nós estávamos aqui comemorando a boa imagem do Rio de Janeiro nos Jogos Olímpicos. Todos nós, sem exceção, e eu quero fazer coro, quero me dizer que fui uma das pessoas que fez coro ao êxito dos Jogos Olímpicos. Todos nós estávamos radiantes, pensando qual seria o nosso futuro em dezembro. Em dezembro, mais uma vez, teríamos a possibilidade de receber um número expressivo de turistas nacionais e estrangeiros, ainda comemorando o bom êxito dos Jogos Olímpicos. A realidade que temos acompanhado nos últimos meses, transpassa a dificuldade dos servidores públicos, sejam policiais ou não, de receber aquilo que é devido, que é o seu salário. Lembrando aqui a fala do então governador em exercício, Francisco Dornegros, numa reunião com essa casa, quando ele disse que servidor que trabalha e não recebe, isso é o retrato do trabalho escravo. Então, efetivamente, é pertinente a sua fala, quando lembra aqui a angústia dos policiais para poder receber o seu salário e a preocupação de como estará essa cidade se a questão do salário dos servidores não for resolvida. E lembrando aqui que segurança pública é política pública estruturante. E como política pública estruturante, se a segurança pública não for bem, não virão para cá os turistas estrangeiros ou nacionais. não estará presente o aumento da arrecadação. E essa cidade, talvez deixe, perca o belo título que teve por toda a vida de uma cidade maravilhosa, deixará a alegria do seu povo de lado para retratar a tristeza e a angústia de uma cidade que, no último final de semana, estava sitiada. Eu quero aproveitar para reproduzir aqui o ensinamento que aprendi muito cedo nos bancos escolares com um brilhante professor de história que nos dizia que a história existia porque era importante conhecer o passado para entender o presente e para projetar o futuro. Talvez porque trago nessa semana, precisamente no momento que estou nesta tribuna, já o sentimento do término da nossa semana legislativa, acho que foi uma semana extremamente difícil. Passaram por essa casa projetos que foram traduzidos como um pacote de austeridade, mas que ao longo da semana permitiu que nós pudéssemos dizer que esse pacote, na verdade, era um pacote de maldade. Que surgiu com a premissa da alíquota extraordinária de 16%, caçada através de uma iniciativa de um mandado de segurança por parte do deputado Luiz Paulo, que no primeiro momento trouxe uma certa tranquilidade, um certo distensionamento a esse parlamento. Mas que na verdade, com todo respeito, seria bom que nós pudéssemos dizer não a essa decisão. Aliado a isso, assistimos aqui o aumento da alíquota de 11 para 14 e a legislação é clara, não há nenhum estudo específico e a legislação chama esse estudo de estudo atuarial e não há nada, nada que comprove a necessidade da majoração dessa alíquota. Portanto, ouço dizer que há um número cabalístico, que a equipe técnica do governo decidiu ser 14% sem qualquer tipo de esclarecimento que acompanhe a justificativa do projeto, que não seja o outro, a forma repetida de dizer da crise econômica e financeira nacional e a grave crise econômica que assola o Estado do Rio de Janeiro. Mas não foram apenas os servidores que foram atingidos, seja com alíquota extraordinária, a majoração da alíquota da Previdência ou a cassação do triênio ou então de um direito regularmente autorizado por essa casa em julho de 2014. Em julho de 2014, interessava ao governo fazer reconhecer o que era devido aos servidores públicos, em particular da segurança pública, uma majoração em doses lentas e homeopáticas do seu aumento dos proventos e que agora deseja se retirar. E se ele deseja retirar e não é possível, como diz a Constituição Federal, retroceder na conquista de um direito, já que temos aí um ato jurídico perfeito e já que temos aí o direito adquirido, estamos falando, na verdade, de um empréstimo compulsório. Eu concedo um aumento de provento e depois decido não pagar e quando decido não pagar, quero o apoio, quero compartilhar essa decisão com o Poder Legislativo, na verdade, estamos falando de empréstimo compulsório e empréstimo compulsório não tem o governo estadual ou esta casa a competência para fazê-lo, isso é atribuição específica da União. Mas nós não nos contentamos em receber aqui, ou melhor, o governo do Estado, não se contentou em apunhalar apenas os servidores públicos, trouxe para cá o bilhete único, trouxe para cá a cassação do programa Renda Melhor e Renda Melhor Jovem. E aí temos que lembrar que a Constituição Federal fala que no que se refere ao princípio da insuficiência e no que se refere à obrigatoriedade de vencer a desigualdade social ou de garantir o direito à sobrevivência, o governo, o executivo não pode decidir a seu bel prazer qual é o direito que vai deixar de cumprir. Então, mais uma vez, estivemos aqui, recebemos aqui projetos de lei que na sua essência eram inconstitucionais, mas que também no mérito desses projetos em diversos momentos receberam por alguns integrantes desse parlamento o voto contrário. O voto contrário não ao direito, é preciso que se esclareça, o voto contrário ao projeto. E nesse sentido, como presidente da Comissão de Segurança Pública, votei contrário ao projeto que postergava o direito do ressarcimento a um aumento concedido de forma regular aos servidores da segurança pública, transferindo para o ano de 2020 mais um número cabalístico, afinal de contas, esse governo encerra a sua atuação em dezembro de 2018, porque o número cabalístico de 2020, votei pela Comissão de Segurança Pública pelo não e votei pela Comissão de Direitos Humanos, no que se refere ao Programa Renda Melhor e Renda Melhor Jovem, também no sentido contrário, no término desse programa. Mas há algo que também merece destaque, que é a questão das isenções fiscais. Essa questão das isenções fiscais, e já estou encerrando, senhor presidente, ela foi objeto de várias manifestações ao longo dos últimos tempos por integrantes desse parlamento. Eu fui uma dessas parlamentares que acompanhei, mesmo não fazendo parte da Comissão de Orçamento, a audiência pública promovida por aquela comissão que tratou da isenção fiscal. E aqui eu vi do subsecretário da Receita que não se sabe efetivamente se foram cumpridas as contrapartidas exigidas na isenção fiscal, como, por exemplo, o aumento do número de empregos. E hoje, em 10 pessoas desempregadas, 6 são do Estado do Rio de Janeiro. E ouvimos aqui, nessa audiência pública, uma fala do representante do Tribunal de Contas, que nos lembra que a auditoria realizada por aquele tribunal aponta mais de 185 milhões em isenções fiscais. E ouvimos aqui algumas notícias de que foram concedidas isenções fiscais quando essas empresas estavam também entre aqueles maiores devedores inscritos na dívida ativa. Então, o que trazemos aqui nesse término de semana é esse sentimento de não ter visto em nenhum momento o Poder Executivo ter feito um gesto, um gesto demonstrando que estava, sim, adotando medidas para repensar a questão econômica e financeira e a gestão do Poder Executivo das inúmeras secretarias. Vimos, sim, uma mudança da estrutura administrativa do Estado, que não terminou, não sei porquê, com a Secretaria de Turismo. O turismo não está, com todo respeito a todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, a pujança do turismo está na capital do Rio de Janeiro, com todo respeito e reconhecendo a importância, mas em ter uma Secretaria de Turismo no âmbito municipal, sim, mas por que acabar com a Secretaria de Cultura e deixar a Secretaria de Turismo? Por que fundir a Secretaria, trazer para a Secretaria de Educação e deixar de Ciência e Tecnologia? Então, muitas coisas deixaram de ser esclarecidas. Enquanto isso, pagamos, e é isso que nos mostra o orçamento, Enquanto isso, pagamos R$ 34.335.000,00 de locação de veículos, R$ 3.000.000,00 de passagens aéreas, mais de R$ 3.000.000,00. Enquanto estamos aqui sem os servidores receber, alguns servidores poderem receber o seu salário no mês de outubro, um subsecretário da Fazenda está com a sua equipe na cidade de Madri, fazendo parte lá de um belo seminário. Aluguel de imóveis na conta de mais de R$ 74.000.000,00, e ressarcimento de servidores, mais de R$ 31.000.000,00. Afinal, será que nos quadros dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro não há integrantes capacitados e competentes que possam estar à frente das áreas da administração superior desse Estado? Acho que essa seria uma boa pergunta a ser feita aos gestores do Poder Executivo. Mas, para terminar, eu quero dizer que talvez a face mais cruel de todas essas medidas foi vista no início da tarde de hoje com a manifestação que ocorreu na entrada do Palácio Tiradentes feita por aqueles que receberam o aluguel social. E aí eu quero lembrar que a mão que bate é a mão que afaga. A mão que afaga, da mão do governador Pesão, que retirou, num momento muito difícil, para a região serrana, os moradores daquela região, é a mão que assinou aquele decreto e que permitiu o não pagamento do aluguel social. Em muito boa hora, todos os deputados que compõem esta Casa subscreveram o decreto legislativo caçando aquele decreto cruel que caçou não esse direito, mas, sobretudo, esse benefício que colocará, que se não revertido, colocaria uma infinidade de famílias abaixo da linha da pobreza. E, para terminar, eu quero dizer que a bancada do PDT se despede dessa semana apresentando um projeto de lei que quer abrir essa caixa, essa caixa preta da dívida ativa. Quem são aqueles que integram a dívida ativa? Nós discutimos, no dia de hoje, a questão da anistia, e que coisa curiosa, se num parágrafo se caça qualquer direito à anistia dos devedores. No outro parágrafo, exceto aqueles com mais de 15 anos de inscrição na dívida ativa. Mas quem são aqueles com mais de 15 anos inscritos na dívida ativa? Estamos falando aqui de um pequeno comerciante que veio não conseguir manter em dia o pagamento dos impostos que deve contribuir? Ou estamos falando aqui das grandes empresas beneficiadas com a isenção fiscal? Por isso, a bancada do PDT não só fez um requerimento de informações para abrir essa caixa preta da publicização dos contribuintes inscritos na dívida ativa. Mas eu quero me despedir aqui falando de dois artigos. Aquele que fala que é vedada a concessão de benefício fiscal aos contribuintes inscritos na dívida ativa do Estado e aquela que suspende imediatamente os benefícios fiscais que sejam oferidos a contribuintes inscritos na dívida ativa. Se essa semana foi uma semana árdua de trabalho, eu não tenho dúvida que, lamentavelmente, dias difíceis virão. Mas que não falte a essa casa sabedoria e coragem para dizer não ao pacote de maldades. Muito obrigada.